Oi rapaziada do canal do Ivan do Corte Acho que sou o mesmo do Ivan do Corte comendo um pãozinho Mortandela Tô aqui pra mais um dia de gravação Pra mais um dia de workshop aqui Rolou um workshop aí de dois dias Primeiro dia foi gravado aí com Com a camerazinha maneirinha Você foi postado aqui no canal também Isso aqui é o segundo dia Mostrar um pouquinho pra vocês o que vai rolar Valeu Fica atento aí no canal Não perde nada Tá filmando Esse aqui é o Kaique pra quem tá ligado Destrutou aqui Gominho É rapaziada Isso aí que são bravos que vai tá ensinando aí hoje Valeu Pra tirar a preguiça do barbeiro Nosso amigo cafezinho Depois do almoço que bate aquela lambreira Naquele pique Já cortaram já você? Já cortaram já? Não Vou filmar um pouquinho Eles cortarem da aula dos caras aí Quem quiser contatar o workshop Nós vai deixar os e-mails de geral Na descrição do vídeo aí Valeu Filmar um pouquinho também das peças de roupa aí Do amigo aí lá da Sabará Sabará Quem quiser comprar roupinha maneira de barbeiro Manda um whatsapp Fala aí 21-991-80-582 DDD é o que? 21 DDD é 21 então Só ligar que manda pelo correio Quem quiser aí As camisas Aí família do meu canal Olha quem tá aqui comigo Perninha Cara rapaziada Pra quem tá ligado Isso aqui é o Renan O parceiro Deixa aqui pra luz Aqui ó Falou que tá leu tudo Já feia a tua parte ali Já Salve Já Já apresentei Não vai dar nem pra me filmar Mas depois eu vou ver o trabalho terminado Já Tá Então eu vou filmar ali Demorou Segue o cara lá no Instagram E aí Samuca Dá um salve aí pro meu canal O Samuca já apareceu uma vez lá no canal Lá né Tamo junto Ó Tá me desenhando Tu me gastou no vídeo Ficou me zoando no vídeo Tamo junto rapaziada Viado Samuca Devon não é Fala mesmo Dá um salve aí Mas eu não salve aí Já fala do Instagram De vocês aí Instagram 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 Yuridela 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 Tu conhece o Samuca Quem não me conhece Eu sou o Samuca Do disfarçado Tá ligado Adiciona lá Esse bot do Instagram Salma com ele E aqui eu vou mandar só um refrão Da minha música Com a paródia que eu fiz Tu conhece o Samuca Que corta cabelo Que te deixa na régua Te deixar Olha só Pega a visão Cortar o cabelo Pintar ele de preto Deixar ele na régua Muito disfarçado Eu adoro Eu gravalo Ó Já tá registrado Não adianta roubar minha música Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Amiga aqui O amigo veio lá de Minas Exatamente de Minas Pra prender com o Teivão Aí ó Lá do interior de Minas Cataguases Satisfação total Rapaziada de Minas Aí ó Qual o nome da página aí do amigo Barbearia Barbearia porte Só curtir lá e compartilha galera Barbearia Portes Barbearia porte Então é isso Também tem o Pernin De novo Rapaziada o nome do cara é Perninha não Tô zoando Perninha é o cara mas parece muito Perninha né Renan 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 Da bem Renan Renan Fernandes Bora Vou dar um presente pro parceiro Parceiro merece Isso aqui vai lá pro meu canal do YouTube Acabei de ganhar um presente Olha aqui Como é que o pessoal do meu canal Adquirir uma dessa? Entra em contato comigo Contato, Whatsapp Entra em contato comigo no meu Whatsapp É 11 68398869 Tá, tá comendo agora Pra tímida Aí ó, pãozinho Quem quiser uma dessa aqui Tá saindo em torno de quanto? Mais ou menos Quarenta reais Quem quiser adquirir, fala de novo Entra em contato comigo Meu nome é Elaine É 11 68398869 Valeu família Braba aqui ó Ficou em terceiro lugar lá no TBS Barra do Brasil Programa aí, televisionado aí Passou na Band de São Paulo Isso, passou na Band de São Paulo Record News, com mais de 150 países Foram 10 mil inscritos No programa Dos 10 mil foram selecionados Dos 300 a gente batalhou Ficamos entre os 15 Selecionado aí E candidato aos melhores barbeiros Do Brasil Entendeu? Do Brasil é claro Melhor barbeiro Do lado do brabo É isso aí Melhor barbeiro 2017 E dos que se inscreveram Porque na minha opinião Né? Não existe melhor Ou melhor dizendo Cada um de nós Somos melhores Para os nossos clientes A gente melhor e nem pior né? É isso aí No dia nós está aprendendo um pouquinho Correto Estou aqui do lado do brabo Troféuzão do cara aí Aí galera É nosso Do Rio de Janeiro Beleza? Eu quero aí que vocês se inscrevam aí ano que vem Né? Para representar a nossa cidade Galera Entendeu? E poder trazer aí Algo melhor do que eu trouxe Né? Que é o terceiro lugar Beleza? Estou aí hoje aqui Aprendendo o que se inscreva Né? Porque como eu sempre digo Galera Quem não senta para ouvir Não tem direito de se levantar para falar Beleza? Então Vou aí aprendendo com o parceiro aqui Espero que vocês investam na carreira de vocês Deus abençoe vocês aí Valeu? Daí que é a humildade O cara ganhou lá Terceiro lugar Daí que vai aprender É o que eu falo Mas nunca sabe de nada Nós estamos aprendendo Todo dia Nós estamos aprendendo um pouquinho Correto Deixa o Instagram aí Rapaziada Segui lá Rafael Baruc Art Salon Beleza? Vocês vão conhecer um pouquinho Do meu trabalho lá Então Só seguir o cara lá Valeu? Segue o meu lá também Vocês vão ser um pouquinho No Youtube Toma aqui o segundo dia Da Apresentação aqui no workshop O senhor Leon aí Ele olha Valeu Ele vem do ar Gelli tá ali dando aula Filman pra ocupar vocês aí Valeu Vamos lá We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes today Na, 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 na Música Tchau, tchau. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos que um lado está alto, que o outro está baixo. E essa técnica que eu vou passar para vocês aqui não tem erro. A taxa de erro dela é muito baixa. Não sei se eu vejo, a barba tem um formato circular, correto? Nossa pele é plácida. Se você esticar a pele, minha barba fica com desenho. Se eu esticar a pele, minha barba fica reta. Se eu soltar, ela fica redonda. Então, a gente vai ficar com aquela barba cheia, olha. Aí, você vai vir devagarzinho, fazendo um círculo, a pele do cliente. E faça a linha reta na altura da boca. E quando eu salto, o círculo já está redondo. A técnica que eu vou usar aqui no queixo, o nosso queixo não é redondo. Mas ele tem essa parte que é lisa. O que eu vou fazer? A parte lisa, eu vou descer quadrado. Eu vou fazer o quadrado. O quadrado lá de cá e o quadrado do lado de cá. Depois que eu vou fazer esse quadrado, eu vou fazer o círculozinho. Tudo bem? Era hora da vez que eu fiz isso aqui, é barba queijo. Então, eu fui fora, eu vou passar a maquiagem. Mas eu vou fazer o que eu quero mostrar pra vocês. O dedo, o quadrado, o meu bote, correto, o meu bote. Peguei um cartãozinho, cortei ele em pó no ar de círculo. Bem feito, a maquiagem não corta, a maquiagem na barba. Como é que é ficar? Peguei um cartãozinho, cortei ele em pó no ar. Peguei um cartãozinho, cortei ele em pó no ar. Peguei um cartãozinho, cortei ele em pó no ar. áudio aqui cara, agradecer a todos vocês que ficaram aí no vídeo até o final o vídeo ele não teve mais tempo porque meu celular acabou a bateria a memória, mas graças a Deus a memória dele acabou bem no finalzinho do vídeo mesmo e quero agradecer a todos vocês aí que me apoiam, a todos os meus inscritos e quem quiser contratar o nosso workshop vou deixar o meu e-mail pra contato aí no link você que é contratante aí, quiser levar pra sua cidade e achar que vale a pena só entrar em contato comigo aí, valeu conto com a inscrição de vocês aí, o like e até o próximo vídeo família, tamo junto até o final é nóis